Essas são obras dos anos 80, aqui é uma saudade do Brasil, inverno de menos 20 graus na França, em 1985, eu pintando os Goiás Frias. Já em janeiro de 86, uma viagem feita em Minas Gerais, no estado do Rio, onde houve o samba, eu vi o carnaval, né? Minha viagem é para a Bahia, com uma senhora fazendo a Karajé, eu fiquei muito impressionado com a beleza e o movimento da Bahia, do povo baiano, então desenhei bastante nas minhas viagens e essas anotações dão origem a algumas obras, gravuras, pinturas. Essa é uma obra tourada, a tauromaquinha, inspirada nas obras do Picasso, foi a chegada ao Brasil na década de 80, ela foi exposta no Teatro Guaíra. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que o touro ataca, ele puxa o pé do toureiro e esse toureiro, que é o jovem artista tentando dominar essas energias do mundo, né? Da juventude, da expectativa de uma boa carreira, da luta pela arte, né? Para conseguir se instalar no seu país novamente, então essa é a chegada ao Brasil, que deu abertura a uma grande exposição Homens e Deuses, onde eu expus telas grandes e que foram uma bela apresentação de começo de carreira no Brasil. Amém. 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 Amém.